Ah, agora chegou. A gente vai ter que falar de Fórmula 1, viu? Ah, agora chegou. Não sei se você tá sabendo, mas é que assim, Fórmula 1 é o nosso prato principal. É, diz o programa, inclusive, né? Traduzindo F1. Pois é. Vamos falar sobre Fórmula 1. A tradução, às vezes, é um pouco furada. E as previsões, então? Nem se fala. As previsões. As traduções, não. As previsões. Boa. Bom, vamos falar de Fórmula 1. Você tem um momento da Fórmula 1 que você destaca? Foi um momento que te surpreendeu? Nesse final de semana? É. Calinca, eu acho que... Barcelona. Estamos falando de Barcelona. Barcelona. Eu acho que o que mais me surpreendeu positivamente foi a Mercedes. Eu realmente... Você quer um casaco? Eu te empresto a camiseta. Eu vou com a camiseta aqui, ó. Na cabeça aqui, ó. Assim, ó. Tá bom? Aparece a Mercedes, então? A Mercedes, cara, que eu tô uniformizado devidamente, eu tô uniformizado o seguinte. A Mercedes, eu não tava colocando muita fé, porque realmente, teoricamente, Barcelona deveria ser, com os problemas que eles estavam enfrentando até o grande prêmio de Miami, Barcelona deveria ser a pior pista pra eles, porque o problema da Mercedes era justamente em curvas de alta velocidade, e Barcelona temos curvas de alta velocidade, como é a curva 3, como é a curva 9. Só que, aparentemente, a Mercedes achou alguma coisa no carro, porque o resultado foi melhor, e principalmente o feedback, né, dos pilotos... Ainda tô emocionado. O feedback dos pilotos também foi muito bom. Tanto o Hamilton quanto o Russell elogiaram muito o carro, falaram que o problema do kick realmente diminuiu bastante. Eu acho que foi melhor o feedback do que até mesmo a performance, porque a gente foi pegar o resultado da corrida, Kalinka, o Russell, que não teve nenhum problema, o Hamilton acabou tendo problema com o Magnus e tudo mais, mas o Russell não teve nenhum problema, e mesmo assim acabou chegando 30 segundos atrás do Verstappen, que também teve problema. Sim. Então o resultado da prova não foi tão expressivo, mas principalmente o feeling dos pilotos em relação ao carro e também da equipe, do tipo assim, achamos aqui um caminho. Eu acho que isso foi o... Além de falar da questão da posição dos pilotos nessa tabela, nessa corrida... Tá quente essa camisa, viu? Era do próprio Hamilton ou não? Eu vou tirar um pouco, tô ficando calor também, mas deixa ela aqui, ó. Vamos lá. É o que você falou do Russell. Agora, claro, a gente vai destrinchar e vai falar um pouquinho de cada etapa do que aconteceu na Fórmula 1, mas se fosse pra destacar alguma coisa, o momento em que o Russell consegue segurar o Verstappen e teve a questão da ultrapassagem e tal, e ele conseguiu ficar com o carro à frente, ele por tempo, por bastante tempo, várias voltas, ele segurou o Verstappen, foi algo que me surpreendeu, porque assim, eu sabia que, obviamente, que a Mercedes vai contratar um piloto muito bom, mas ele me surpreendeu pela qualidade como piloto, pela frieza que ele teve, por tudo, a gente sabendo que a Mercedes hoje ainda não é um carro pra disputar a primeira posição. Eu acho que foi um belíssimo trabalho. E eu acho que isso surpreende ainda mais, Kalim, que eu concordo com você, quando a gente vê que não foi uma coisa pontual, não foi que esse final de semana ele fez um trabalho espetacular. Ele tá fazendo um trabalho espetacular desde a primeira etapa. Ele já chegou muito bem na etapa de estreia, que foi no Bahrein, ele chegou na quarta colocação logo atrás do Hamilton. A gente pode até colocar nossa listinha de pilotos na tela pra gente ir acompanhando e a gente pode ir conversando. A gente pegar aqui, George Russell, cadê ele? Ele chegou no Bahrein na quarta colocação, quinto na Arábia Saudita, terceiro na Austrália, o primeiro pódio com a equipe Mercedes, quarto na Itália, Emília-România, quinto em Miami, terceiro em Barcelona. Obviamente, a gente já falou aqui em outros programas que, é o que você falou agora, o carro da Mercedes muitas vezes não tem performance pra chegar na terceira colocação nesse final de semana, ou em terceiro na Austrália, aonde o carro estava ainda pior. Lógico, nesse final de semana o Leclerc teve problema, o Carlos Sainz rodou e tudo mais, mas mesmo assim não dá pra tirar o mérito do Russell de ter essa consistência e sempre conseguir chegar à frente do que o carro, vamos falar assim, entre aspas, permite. Então, realmente, o que você falou, Kalinka, muitas pessoas tinham essa dúvida o quanto bom ele de fato era. Porque ele ficou três anos na Williams, um ano com o Kupca, que era um piloto que estava voltando pra Fórmula 1 com limitações físicas e tudo mais. Nos últimos dois anos com a Latif, que a gente sabe que não é um piloto tão competente, mas realmente quando ele chega logo no primeiro ano com o Hamilton como companheiro de equipe, que todos nós sabemos que é um dos melhores da história do esporte. Então, realmente, é um futuro campeão mundial, na minha opinião. Devolve a camiseta, eu vou esconder ela. Agora eu vou fazer assim, ó. A gente veio ter feito assim o programa, ó. Aqui, ó. Podemos continuar ou não? Só o zóio pra fora aqui, ó. Eu classifico, acho que essa corrida como a melhor corrida do Russell dessa temporada. Eu acho que foi uma... Porque as corridas deles foram tão boas todas. Muito boas, mas assim, eu acho que ele teve um momento com o cara que é o atual campeão mundial, assim. Eu acho que foi muito preciso, mas enfim. Mas eu concordo com você. Ele ter feito aquela quantidade de voltas, sob pressão e não errar. E teve uma parte muito legal, teve uma parte que o Verstappen passou ele. Foi uma das vezes que o DRS funcionou. Ele pegou por fora, contornou, que é uma coisa difícil com a Linca. Então, realmente, o próprio Verstappen elogiou a batalha dos dois, que foi dura, mas foi leal. E ele também se divertiu. Ele falou assim, olha, eu fiquei frustrado porque eu tava perdendo tempo naquela luta, mas realmente foi um negócio muito legal e é isso que a gente gosta de fazer. Então, realmente, impressionante.